Eles querem destruir Scribestoriet de uma vez por todas e é importante você assistir esse vídeo até o final pra você entender tudo, até porque a máfia que prometia destruir e acabar com o canal do Boom está provavelmente voltando e você vai entender tudo isso nesse vídeo. Só que antes, já se inscreve nesse canal, me ajuda a chegar a meio milhão de inscritos, ativa o sininho de notificações pra você não perder nada, só lembrar pra você me seguir lá no Instagram porque muita dessas informações chega lá pelo meu Instagram que o pessoal me envia. Então se você quiser me enviar alguma coisa, me segue lá no Instagram e me envia. Mais de 70% das pessoas assistem meus vídeos e se esquecem de se inscrever, então já confere aí. De tudo isso, pegue seu chá e bora pro vídeo porque hoje é um vídeo um pouco diferente. Há um tempo atrás eu gostaria de relembrar pra vocês que algumas máfias vinham surgindo para tentar derrubar o canal do Boom utilizando a série de Scribestoriet que havia ficado muito popular. Então desde as origens de Scribestoriet como série, várias e várias máfias, como o pessoal gosta de chamar, se originaram na tentativa de destruir ou acabar com o canal do Boom. Inclusive isso quase aconteceu porque o Boom chegou a tomar dois strikes e ficou muito perto de perder seu canal. Mas a gente lembra que na época isso até atrasou alguns episódios de Scribestoriet e novamente o Boom precisou gastar muito tempo tanto pra retirar seus strikes como para se defender dessa máfia. Que tinha uma atuação mais específica lá no Telegram, que é uma rede social muito utilizada lá na Grinha que se parece muito com o WhatsApp. E óbvio, essas máfias elas atuavam em conjunto e se aproveitavam de certos momentos e de falhas da plataforma para aplicar strikes em vídeos legítimos de Scribestoriet e consequentemente acabar derrubando esses vídeos ou até atrapalhando a publicação de novos episódios. E óbvio, isso na época chegou a atrapalhar muito e atrasou alguns episódios devido a esse problema. Parte desse problema chegou a ser solucionado pelo próprio Boom inclusive, até porque ele conseguiu correr atrás, foi no Twitter, criou uma conta exclusivamente só para isso. Hoje é uma conta no Twitter que é utilizada para dar leakers também. Mas ele chegou a recorrer no Twitter, fez algumas postagens, algumas publicações, interagiu com o Team Youtuber e novamente isso praticamente foi resolvido. Só que ultimamente e nos últimos dias chegou uma polêmica muito estranha. Até porque um canal gringo chamado Charming No Sleep chegou a publicar um episódio de uma de suas séries. Só que o comentário que foi publicado chama muita atenção. Nele tem um comentário do próprio Boom que comenta a seguinte coisa. Meus agentes descobriram que você faz parte da associação de farms de conteúdo, também conhecido como Telegram Mafia. Remova seu canal agora. E inclusive, como eu citei para vocês, o próprio Boom procurou métodos para se defender. E uma delas foi graças ao seu grande apoio dos inscritos e dos seus seguidores, que são gigantescos. Muitos chegaram na época inclusive a encontrar as pessoas responsáveis por estarem dando os strikes falsos. Então foram muito importantes. E é claro, o Boom segundo aí nesse comentário do próprio, ele diz que o Charming No Sleep é um desses responsáveis pela máfia do Telegram. Só que óbvio tem a resposta. E óbvio, como todo mundo tem o direito de se defender, o mesmo fez a sua defesa e ele falou a seguinte coisa basicamente. Sempre criei vídeos sozinhos e nunca usei o trabalho de outra pessoa. Passo tudo sozinho, desde a criação de personagens até o desenvolvimento do enredo da série. Obviamente ele se defende um pouco mais e ele no final diz, escrevi para você no Telegram, enviou o link do meu canal, mas você acabou de ler a mensagem e não respondeu. Não tenho ideia do que você esteja afirmando. Posso gravar um vídeo com meu passaporte para comprovar ou fornecer qualquer outra informação se precisar. Ele faz uma defesa falando que ele não administra esses canais de farm de conteúdo e ele é totalmente inocente. Enfim pessoal, como a gente consegue também observar o canal do Channel Sleep, a gente consegue ver que não é um canal novo assim, que foi criado apenas para 10 strikes. E ele parece, aparenta, ser um canal que está há muito tempo na plataforma e ele mesmo argumentou que mandou o canal dele para o Boom. Enfim, eu não sei, não estou por dentro dessa treta. Só que algo está aí errado. Obviamente, todo mundo é inocente até que se prove ao contrário. Mas se o pessoal está fazendo mapeamento das farms de conteúdo e obviamente isso chegou ao ouvido do Boom, essas farms e essas máfias continuam ativas até hoje. E talvez entre em outro problema. Porque obviamente essas farms elas tentam se esconder e se ocultarem para não serem descobertas. E se o Channel Sleep for apenas sendo usado como forma de disfarçar essas máfias. Por exemplo, essas máfias usarem canais legítimos ou canais que não tenham nada a ver com esse movimento. E eles usam esse canal para tentar acusar outras pessoas para continuarem atuando. Talvez aí surja um novo agravo, uma nova estratégia utilizada pelas máfias para tentar se protegerem. No final, eu espero que tudo dê certo. Gostaria que vocês também comentassem aqui embaixo qual é a opinião de vocês. Ligando esses três vídeos que estão aqui na tela, todos estão incríveis. Deus abençoe todo mundo que vê esse vídeo até o final. Deus abençoe vocês de coração. Valeu, falou e fui. Até mais e tchau. Jesus não é vocês. Que Deus abençoe todos nós.